Foi empossado para seu quarto mandato como deputado estadual, Paulo Duarte, do PSB. Ele retornou a Alemes essa semana e foi recebido pelos demais deputados e autoridades. Quando prefeito, Paulo foi chefe da Casa Civil e ali a gente teve uma convivência muito grande. Na época, o presidente da Somaçu, ele ajudou na resolutividade das questões dos precatórios que deviam o Estado aos municípios. Ali é que a gente construiu uma grande parceria, governo e municípios do Mato Grosso do Sul. A partir de 2006, nós fomos colega aqui nessa casa. O Paulo foi eleito deputado estadual e eu também. A gente conviveu quatro anos aqui. Estivemos em trincheiras diferentes na seara política, mas sempre com muito respeito. Agora, quando eu levei o Eduardo Rocha para o governo, para assumir a secretaria de governo, o Paulo assumiu como suplente, na época aqui do MDB, uma cadeira aqui nessa casa. E foi muito importante porque a gente soube ali dialogar projetos de lei importante, ajudou nas demandas que o Estado tinha. O Paulo Duarte está chegando aí. Com certeza é um deputado muito moderno, uma pessoa que vai trazer uns ares de modernidade para casa. E a gente fica feliz que o Paulo Duarte está retornando a essa casa de leis, até porque ele tem muita experiência e na área tributária é uma das pessoas mais competentes que a gente já teve passando por aqui. A vinda dele qualifica o debate aqui dos projetos de lei, dos assuntos de interesse do Mato Grosso do Sul. Ele que é da região do Pantanal, traz também a discussão do bioma Pantanal, de toda aquela região que é muito importante para o Mato Grosso do Sul e também tem um perfil da defesa das políticas sociais, das minorias, dos direitos humanos. Então, um deputado que vem contribuir muito com o debate aqui na Assembleia Legislativa. Para o governador Eduardo Riedel, a casa de leis ganha com a posse do deputado, já que os debates vão estar focados nos resultados esperados pela população sul-mato-grossense, deixando de lado discussões ideológicas. Existem divergências, existem posicionamentos que não são convergentes, mas quando a gente discute projetos pelo Mato Grosso do Sul para o desenvolvimento da nossa gente, a grande maioria dos deputados tem convergido em torno de pautas importantes, que eu acho que é que o Brasil precisa um pouco, né? Deixar de lado a discussão pela discussão e entrar numa discussão mais conceitual, né? Por agenda, por uma pauta, que eu chamo de Agenda Brasil, que precisa ser levada adiante. Aqui no Estado nós estamos levando, mesmo com bancadas, com pensamentos divergentes. O presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, que defende o diálogo aberto no parlamento, já elencou temas que devem ter atenção especial do deputado empossado. E ele passa a assumir uma pauta aqui, por exemplo, que é da gente fazer a organização do turismo no Pantanal. A gente quer que o turismo no Pantanal seja organizado, que as visitas sejam direcionadas, que a quantidade de pessoas que tenha acesso, que a onça que seja protegida. Então o deputado Paulo Duarte já chega com algum debate para assumir como pauta dessa casa e eu não tenho dúvida que sendo, comandando essa pauta, já que é uma região de onde ele vem, e nós temos muito apreço, o governador foi protagonista no debate da questão da lei do Pantanal. Essa casa cumpriu o seu papel hoje. Nós, sem dúvida, somos exemplos para o Brasil e para o mundo. E é um debate que vem para casa, assim como foi a questão do dourado, a questão da pesca que a gente vai discutir. Então são debates que a gente discute com responsabilidade, buscando fazer aquilo que efetivamente importa para a vida das pessoas do Mato Grosso do Sul. A experiência no parlamento está entre uma das várias funções que Paulo Duarte desempenhou no serviço público. Ele também já foi secretário de Estado e prefeito de Corumbá. De volta ao Legislativo Estadual, o deputado Paulo Duarte recebeu 16.663 votos nas últimas eleições. Entre as principais bandeiras do parlamentar estão a defesa do meio ambiente, com foco no Pantanal, além da melhoria na qualidade de vida das pessoas e da economia do Mato Grosso do Sul. Chego com disposição para o meu quarto mandato, mas também, além dessa disposição, com uma vontade muito grande de aprender, cada mandato tem o seu momento, tem as suas questões, os debates a serem feitos aqui na Assembleia. Com certeza, o Mato Grosso do Sul vive um momento muito importante do ponto de vista econômico, com crescimento acima da média nacional, do PIB, em que o grande desafio é dotar todo o Estado de infraestrutura para todo esse crescimento, combater as desigualdades sociais, embora o nosso Estado seja um dos que tenha menos, que tem um índice menor de pessoas na linha da miséria, mas precisamos melhorar esses índices ainda mais. Então, acho que aqui o parlamento é o local ideal, é onde passam todas as discussões, todas as propostas, seja do governo, seja um dos parlamentares. Então, na verdade, eu sempre digo, na política e aqui no parlamento, que a vida do cidadão comum de todos nós é discutida no dia a dia. O retorno do deputado Paulo Duarte foi em função de uma recontagem de votos a partir da anulação da chapa do PRTB do ex-deputado Rafael Tavares, que estavam ilegais, conforme a Justiça Eleitoral, por desrespeito à cota de gênero.